Novo desafio, você consegue deixar o like antes que apareça toda a evolução do alien gosma? Conseguiu? Inscreva-se no canal e ative o sininho. Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, hoje eu venho trazer pra vocês aqui uma super novidade, atualizou finalmente o Project 10. Hoje, mais cedo, eu trouxe um vídeo pra vocês falando sobre a próxima atualização, que seria o Fantasmático e o sistema de customização, né? E do nada, os caras vão lá e atualizam, mano. Pra mim ia demorar mais umas 3 semanas, porque os caras sempre quando avisam algum alien, demora por aí, tá ligado, pra atualizar. Dessa vez ele foi bem rápido, tomara que seja rápido assim pra adicionar os outros. Vamos lá, galera. Primeiro aqui o T, ó, mostrar pra vocês o Fantasmático. Ele tá aqui, ó, tá vendo? Aqui embaixo aqui. Olha que legal, mano, tá quase completinho, volta mais 3 ali aqui embaixo. E fora o que ele vai adicionar de Game Pass ainda, que tá aqui na outra página, né? Mas vai ser da hora, mano. Vou pegar o Fantasmático aqui e mostrar pra vocês. Vamos ver qual que são os poderes dele aqui, o E. Eita, Todd. Tom do seu corpo. Olha que legal, mano. Eita, bexiga. Eita, eita, eita. Obrigado, jogo. Eu entrei no seu corpo e caí no Void. Que? Não, vem aqui pro spawn, vem aqui pro spawn. Vem aqui pra bar de baixo aqui. Acho que não tá 100% não, porque eu saí do seu corpo e fui pra bar da terra, mano. Eu virei um defunto aqui, tá ligado? Cadê? Vem aqui, ó. Eu tô pulando aqui no spawn. Caramba, só dou dois pulos e voa. Eita, bexiga. Olha ele comendo terra. Caramba, o Fantasmático é muito louco, mano. Caramba, ele voa rápido, mano. Se liga nisso. Deixa eu descer. É, isso aqui não tem como descer. Aperta X para ficar intangível. Ah, X. Calma aí. X. Ele fica roxo. Ah, ele fica roxo. Ah, mas pra mim não aparece que ele tá intangível, então. Ele só fica roxo. Só isso que modifica de um pro outro. Eu pensei que era... Cadê você? Eu tô aqui no spawn de fantasmático. Deixa eu ver se eu acho isso aqui. Olha isso aqui, ó. Chapeuzinho. Vem aqui. Ah, mas eu não consigo usar os dois juntos, né? Tá em bar da terra. Calma aí. Você tem que sair daqui, Todd. Sai daqui. Vem pra cá. É que você tá com invulnerabilidade bolada aí. Calma aí. Caramba, eu esqueci que tem... Eita, foi mal. Olha, o dia do senhor, ela tá sequência empurrada nele, ó. Vamos ver se vai dar certo agora. Fica parado, fica parado, Todd. Fica parado, fica parado. É, só que tá meio bugado, galera. Isso aqui ainda. Porque segunda vez que eu caio no Void, mano. Eu saio do corpo do cara ao invés de sair pra trás, ele sai pra baixo. Ele automaticamente se enterra no chão ali e some. Deixa eu ver. É pior que é só adicionar esse ataque nele. Ele tem o O também. É esse e o X, né? Ah, o X é o mesmo que seria do... Mas você consegue me ver? Você consegue me ver, Todd? Ah. Legal, mano, ó. Galera, se você quiser ver pra aqui que tem... Mano, tem uma área lá na frente, lá, que eu nunca vi, mano. Cadê você, Todd? Fica de fantasmática aí. Vamos explorar o mapa aqui, na área que nunca foi. Tomara que não acabe esse efeito aqui. Galera, já já eu mostro pra vocês a customização daqui, mano. Olha, mudou, mano. Ficou tipo um branco em volta. Agora eu quero saber o que tem ali. O efeito desse negócio acaba? Não. Ah, então eu devo estar com ele ainda. É que ele não aparece pra mim. Eu tô embaixo da água aqui. Calma aí. Ah, mas isso aqui não dá pra passar, mano. Sacanagem. Olha ali, mano. Nossa, Todd, olha aqui, mano. Cara, mentira que não vai deixar eu passar, mano. Deixa eu subir tudo. Mano, os caras fechou o negócio bonitinho aqui. Calma aí. Vai subindo. Tô subindo? Tô. Aqui dá pra ver a cidade, mano. Ah não, eu consegui passar. Nossa, eu consegui passar. Caramba, galera. Olha onde eu fui, mano. Olha a cidade aqui. Que da hora isso aqui. Mano, acho que os caras não previu que os caras tentaram fazer isso aqui, não. Olha que louco isso, mano. A área de customização é aqui, ó. É tipo uma área secreta, mano. Caramba, Todd. Você não tá ligado de onde eu tô, mano. Olha que legalzinha a cidade, mano. Olha o seu sorvete aqui. Não tá pronto ainda, mas colocaram o seu sorvete aqui. Só mais um modelinho dele aqui. Os prédios que eles iam adicionar já no jogo, ó. Caramba, deixa eu soltar. Deixa eu desvirar aqui. Será que se eu desvirar o murro? Qual que é a minha mão? É X. Pra atirar e T. Ah, não. Mas não tem chão. Obrigado, jogo. Obrigado por não adicionar chão ali. Caramba, era secreta, mano. Cadê você, Todd? Tô no spawn. Cadê você? Como tu atravessou a parede, esse? Eu fui pro baixo da terra. Eu fui pro baixo da terra e depois por cima da terra. Tem como você fazer uma caverninha e isso pode sair pro outro lado, tá ligado? Cadê você? Falece aí, vem pro spawn. Pô, os caras colocaram o fantasmático pra atravessar a parede. Você acha que o cara não vai atravessar pra chegar do outro lado de lá? O ruim é que lá não tem chão, tá ligado? É só um modelinho mesmo do jogo. Ah, é, galera. Vou mostrar a customização. Eu vou mostrar pra galera a customização aqui. Aqui, galera. Tá vendo? Agora tem a customização também, ó. Que você é teleportado pra... Cara, é o fantasmático aqui, é você que tá aqui? É você que tá aqui, Todd, ó. Sou eu. É, é tipo... Cara, isso aqui virou o superhero time, mano. Traga aquela hora que não é que conseguiu burlar e ficar no lobby. Você tá aí voando aí, ó. Vem um pouquinho pra frente, pra outro lado, pra outro lado, pra outro lado. Vai pra frente. Não, não. Um pouquinho pra esquerda, pra esquerda. Pra esquerda, pra esquema. Mão um pouco, mão um pouco. Pô, outro lado, olha. Atrás seu. Atrás seu. Aí vai reto. Vira, vira um pouquinho. Vira, 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 vira. Aí, vai reto. Vão um pouquinho pra esquerda. Aí, vai reto, vai reto. Aí, tô te vendo. Mais perto. Pro outro lado, pro outro lado. Vira o corpo pra sua direita, sua direita. Aí, aí, aí. Vai reto. Um pouquinho mais reto só. Aí, galera. Ó o Todd aqui, ó. A customização. Tô vendo só a cara na tela aqui, ó. Olha isso. Cara, que da hora, mano. Eu pensei que não ia dar pra atravessar, mas dá pra você ir por baixo, depois passar pra subir por cima. E ir por cima ainda, tá ligado? Vamos lá. Aqui, galera. Os aliens, ó. A customização são todos esses daqui, ó. Cara, você viu do light show? Light show não tem? Customização do light show? Deixa eu ver. Nossa, esse pretão aqui ficou legal, mano. Preto e branco. Ah, o rosa ficou meio... Sei lá. Aí, esse verde ficou legal também, mano. Mas gostei desse brancão aqui. Aí, seleciona. E depois dá back. Isso aqui eu posso fazer em todos os aliens? Eu queria testar nele primeiro. Eu tive o do quatro braços. Como que é? Cara, ficou muito da hora essa customização assim, mano. Fusion Fall. Cara, se eles fizessem aquele lá do Benzal, ia ficar tão legal, mano. Uma versão meio zumbi dos aliens, tá ligado? Colocasse aqui pra fazer customização. Olha esse aqui, mano. Quatro braços aqui. Esse azul ficou esquisito, mano. E o primeiro aqui seria o default que seria o normal. Cara, mas que da hora, mano. Sai daí de trás aí. Você tá atrapalhando o vídeo. Você tá vendo, não? Que diamante. Cara, devia ter como dar zoom aqui. Esse... O... Fusion. Ah, o Fusion sempre é... Ah, mas é tipo padrãozão, né? Esse aqui eu comei o... O vinho. Não dá pra ver o alien. Ah, você não ia ver mesmo, é? Aí você só vê só a área, né? Só o sistema aqui, normal. Tira fantasmático. Fantasmático verde, mano. Esse aqui não é o padrão. Ah, esse aqui ficou legal, mano. Deixa eu ver como que é o padrão. Ah, o outro só tem o olho branco. Mas esse aqui ficou mais legal. No fantasmático é esse aqui. Usou em verde ainda. Deixa eu ver o chama. O chama eu gosto muito do padrão, mano. Do normal dele. Ah, esse branco foi legal também. Assim ficou mais legalzinho. Deve colocar aquela versão dele restreada, né? E aquele legal também. O meu upgrade. Qual que é o meu upgrade? Assim ficou muito da hora, mano. O Fusion. Não gostei. Esse aqui ficou legal. Olha, até esse aqui ficou legal, mano. Parece uma evolução dele. Esse rosa com branco com preto do... Do outra T, mano. Deixa eu ver o besta. Mano, o besta normal já é da hora. Besta verde. O cara parece, meu, vampiro. Deixa eu ver. Olha o besta azul. Não, eu prefiro mais esse aqui mesmo. Eu consegui ficar aqui sendo humano. Não, eu tô falando ali embaixo da cidade. Não tem chão, tá ligado? Ali que eu falei se cair. Aí não. Aí é lobby. Tô falando lá embaixo. Olha o verde. Ficou parecendo o do Kevin. Deixa eu ver. Invertida. Não, eu prefiro... Monochrome. Aí. Deixa eu ver aqui. Esse aqui ficou de boa. E o Minitrix. Skins. Ó, o protótipo. Recalibrado. Ultimatrix. O meu tá preto e branco, normal. Perfect Minitrix. Futuro protótipo. Esse futuro protótipo ficou legal, mano. Vou pegar esse aqui pra ver. Pixel Tricks. Minitrix. Zombie Tricks. Com o pé na mão. Normal protótipo. Recalibrado. E o 5WL. 5WL ficou legal também, mano. Deixa eu ver aqui. Vou desistir o sistema de cor dele. Ah, mas eu vou mudar não. Vou deixar esse mesmo, galera. Edit vermelho. Deixa esse aqui vermelho. Customizar. Aplicar, na verdade. Aqui. Back. Edit. Aplicar. Agora back. Nossa, o cara do próprio tutorial mostrou que fez errado. Eu vou lá e faço errado. Ah, e depois... Return. Deixa eu voltar agora pra ver meus aliens. Voltei. Tô lá no lobby. Cara, olha que da hora no meu braço isso aqui, mano. Olha isso, galera. Se liga. Cara, ficou muito da hora isso aqui. O cara mandou e aí pra mim. E aí. Deixa eu ver os outros. Primeiro eu quero ver o quarto braço. Ah, mas por que ele não mudou aqui? Ele só aceita uma modificação por vez, Todd? Não. Oxe, eu modifiquei lá e ficou aqui do mesmo jeito. Ah, não. De verdade, eu acho que a maioria eu tenho que aplicar, pô. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o Ultra T. Ah, Ultra T modificou, ó. Ficou meio high-tech, mano. Cê é louco? Olha esse aqui. Esse aqui eu achei da hora, mano. E eu escolhi vermelho e ficou mais um marrom a parte do símbolo dele, ó. Olha o tipo do cara, olha que da hora. Olha o besta dele. Besta brancão. Mais besta do que normal. Deixa eu ver aqui. Um besta. É, é só o meu quarto braço que bugou, então. Ó, os outros ficam. Ficou crescendo mais um difuntão aqui, mas ficou legal. Chama. Ó, o chama ficou legal também, hein. Aqui. Cadê aquele negócio que você ia mostrar, Todd? Diamante. O diamante meu não mudou. Pô, eu esqueci de dar aplicar, mano. Acho que eu até esqueci de dar aplicar. Alguns lá deu certo. Deixa eu ver se ele errou aí. Acho que ele errou oito mesmo. Acho que ele errou oito mesmo, normal. Aqui. E o último seria o fantasmático. Fantasmático. Ó, o fantasmático ficou também, ó. Da hora, galera. Gostei. Deixa eu pegar aqui. Olha que legal que fica o... Aí, faltou o do... Da Game Pass. Deixa eu ver o da Game Pass. Olha o da Game Pass mesmo. Eu te colo, olha que doideira. Ó, a arma branca. Que da hora. Ficou só a cor isso aí, ó, Todd. Ficou da cor dos seus olhos esse daí. Ó, o chama azulzão. Ficou... Eita, bicho. Que que foi esse nosso branco apareceu aqui? Vamos dar uma chegada lá, Hacker? Ó, Todd, de novo. Vamos dar uma chegada lá. Agora eu fiquei curioso pra ver aquela parte lá, mano. Vamos lá. X... X... Aí, só pra ver se eu te voo. Pra onde que é? Ah, pra lá, ó. Mas é longe o lugar, galera. Olha isso. Deixa eu ver se tem mais outra área aqui. Tem... Ah, não. Ali é das barreiras mesmo. É isso que eu tinha perguntado pra você. Se ele acaba desvirando de... De... Depois de um tempo, tá ligado? Os caras vão adicionar isso, mano. Certeza que os caras vão adicionar timer nesse negócio. Certeza absoluta que ele vai adicionar timer. Porque senão a galera vai ficar toda hora indo pra lá. Aí, já cheguei na parte da muretinha. O Guilherme, só vou passar um pouquinho. Já que você quer chegar lá. E aqui, agora sobe. Deixa eu ver. Sobe mais um pouco. Passei? Passei. Mano, olha os prédios, mano. Que da hora. Nunca que eu não ia conseguir ver isso aqui. Se não tivesse fantasmático, tá vendo? Aqui não tem chão, ó. Essas partes aqui não tem chão. Eles jogam pra infinita ainda. Eles não deixaram duras essas partes. Mas olha essa cobertura aqui. Olha o sorvete aqui, já que fizeram. Cadê? O cara não... Ah, eles não fizeram a cara dele. Não tem a cara dele ainda aqui. Aqui, os prédios. E essa parte aí. Essa parte aqui tem como ficar aqui de boa. Cadê você? Você caiu? Eu falei pra você que cai. Eu visei ainda. Olha aqui que legal. Se eu customizar aqui, eu vou aparecer aqui. Deixa eu ver. Ah, vai aparecer porque você apareceu naquela hora, né? Mas eu consigo andar? Caramba, eu consigo andar, mano. Se liga. Caramba, dá pra fazer uma também muito louca aqui. Cara, eu consigo me ver customizando, Todd. Quer ver, ó. Deixa eu ver. Vou pegar aqui um quatro braços, ó. Agora eu aperto o M e customizo. Eu não consigo customizar quando eu tô transformado? Cara, é sacanagem isso. É, eu não consigo customizar quando eu tô transformado. Que sacanagem. Não dá pra fazer uma também nem muito louca, né? Eu ia tentar fazer isso, tá ligado? Porque vai que aparece ali. Mas é legal, ó. Eu consegui apertar a customização e mesmo assim continuar mexendo aqui, ó. Continuar andando aqui. Só que eu não consigo virar também, ó. Não funciona o T. Deixa eu entrar nessa parte aqui. Sou novo alien. Calma, deixa eu sair disso aqui. Será que dá pra apertar um botão ali? Será que tem algum botão? Vamos apertar aqui, Todd? Nossa, até o Matrix é uma parte avançada, né? Isso aqui é invisível. Isso aqui é de enfeite. A maquininha aqui tem como ver, ó. Olha lá, galera. Daqui a visão. Eu cai. Você caiu de onde que eu não vi? Ah, da beiradinha aqui, é. Da máquina. É. Ó os prédios ligados, que legal. Cara, gostei muito da atualização, mano. É uma das melhores por enquanto, né? Mas ficou legal essa customização. Mas, galera, se eu queria mostrar pra vocês... Dá dúvidas pra galera aí, Todd. Adios. Eu vou fazer outros vídeos sobre a atualização, galera. Depois eu mostro pra vocês aí. Curtiu, chequei, like. Um vídeo comigo. Se inscreve no nosso próximo vídeo. Falou.